Eu não fui criado pra ser humilhado, viver como escravo e sofrer Eu não fui criado pra ser derrotado, viver de favor e gemer Eu fui criado pra lutar e vencer, transpor o deserto e nada temer Eu fui criado pra prevalecer, com a luz sobre as trevas eu hei de vencer Sou Israel Sou Israel No exílio do Egito a fé não morreu, voltamos pra terra que Deus prometeu A história, a glória, fim da escravidão, ele tem nosso nome na palma da mão Nas lutas sem fim, na perseguição, nosso pai Abraão nos deixou a missão Olhar as estrelas e nunca esquecer, não importa o que houver, Israel vai vencer Sou Israel Sou Israel Sou Israel Sou Israel Sou Israel Sou Israel Com as águas que correm no rio Jordão Como as águas que voam no monte, irmão Como a brisa que sopra na beira do mar São as bênçãos sem fim que Deus quer nos dar Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Seu povo e riquezas tem grande valor Não vou desistir sem fim que o mar vai abrir Não vou desistir sem que o mar vai abrir O que Deus prometeu Ele é de cumprir Sou Israel 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 Amém